Mas bateu rapidinho, Paulinho na retomada de bola, tenta sair da velocidade por lá Paulinho, ainda por lá segura a bola no meio, tenta organizar a marcação, a equipe dos lisos chega a marcação, Pindola na defesa por lá jogando com a camisa meia dúzia, já tem liberdade para jogar no meio, retomada de bola, Negueba vem buscar jogo, inversão de jogada na pelo outro lado, já desce na velocidade, a oportunidade é boa Negueba é rapidinho, tem velocidade, pegou o cruzamento feito para ir a proante, primeira tentativa! Bola subiu demais, é apenas a tranquilidade da equipe dos lisos Marcação para Pablo, ao tempo dos gols, o Irapuã já pega no meio, carregou de um lado para o outro, vai para a linha, ficou sem ombro, ainda com liberdade para ele, tenta fazer o cruzamento, ficou por lá com a marcação de escanteio, ainda permanecendo para a equipe dos voçais Por lá Irapuã para fazer a cobrança, os mais experientes da equipe dos voçais, vem para dentro da grande área, cruzamento feito, por aqui DJs furou para trás, chega Pablo, furou, sobra, tira Alex, vai retomando por lá com o Genário Na experiência Bruno já pega essa bola, bota na velocidade com muita força, por lá vem para a marcação Chiquita, já pega essa bola no meio, faz boa fita, recebeu o Genário Trabalha a marcação com o Chiquita no seu campo defensivo, rola a marcação do lado para o outro, Genário, vem buscar jogo no meio Por aqui Gilmar, a bola com muita força, não teve domínio, apenas tranquilidade para Nani sair jogando Campeonato na organização de Alisson, Arena Tetel, fazendo mais um grande jogo, os voçais e os lisos, os lisos vai vencendo por enquanto com dois gols de Pablo Vem para a marcação no meio, por lá chega a marcação Pindola, já tira essa bola de intermediária, recebe por lá Alex Notiz, nem sabeu o zagueirão da equipe dos lisos Vem para a marcação de reposição de bola por Labruno, recebe no meio Pablo, faz bojinha na frente de Gilmar, recebe Alex, toca para Guilherme Recebe a marcação da equipe dos lisos, ainda com Pablo, vem para a marcação Paulinho, bom de bola Paulinho, carregou na intermediária, vai arriscar, chegou por lá Chiquita, tira da marcação Retomada de bola para a equipe dos lisos, Paulinho, marcação de bola para Guilherme Ainda com tranquilidade para jogar a equipe dos lisos, faz um cruzamento, sai o que é sim, falta marcada em cima do goleiro da equipe dos boçais Estamos no primeiro tempo, aproveitamos para agradecer a você, marcando presença aqui na Arena Tetel Em carreira da VAC, Zaias Coelho Genário, vem para a retomada de bola no meio com Otávio, já pega a marcação, equipe dos boçais, tenta furar a marcação Ainda com Genário, já perdeu o tome contra-ataque com Paulinho, é 3 contra 2, tenta passar no meio de dois, retoma por lá Genário Chega para a marcação no meio, ainda com liberdade para jogar por lá Cartão amarelo para algum jogador lá no meio Cartão para Paulinho, da equipe dos lisos Por lá vem para a marcação Otávio Carrega a marcação no meio Marcação de bola para Bruno Então conserta aí mesmo, não foi para Paulinho, é para Bruno Marcação de bola para Alex Bruno, vem para a marcação no meio Tenta se organizar por lá Vem para a marcação Já pega essa bola no meio, carrega de um lado para outra marcação Ainda vai permanecendo Dois para a equipe dos lisos, dois para a equipe dos boçais Marcação que permanece por lá para a cobrança feita Alex, vem buscar jogo no meio Vem para a marcação de direito Já pega essa bola mais à frente com o Genário Já deixou o marcador para trás, botou na linha de fundo Quem chega por lá, bola, força Força demais, não alcançou por lá Vai saindo apenas a marcação que permanece Para a equipe dos lisos Estamos no segundo tempo Segundo tempo dois para os lisos Segundo tempo dois também Para a equipe dos boçais Cruzamento feito Vem para a marcação por lá Outra qualidade, pega a marcação Se organiza, sai jogando na frente Bota na velocidade Vem para o Lino Vem na velocidade A equipe dos lisos Tenta com o Palminio A bola corrida Mas é apenas a tranquilidade de que é sim Marcação na frente Genário Vem buscar joga no meio Carrega na marcação Pabllo Tenta girar de um lado para o outro Ainda com tranquilidade Agradecemos a presença de todos Em nome de Alisson Cruzamento feito Quem chega por lá Desce na velocidade Cheguida Antes A marcação do Alex Tirando essa bola Para o escanteio Escanteio que permanece Para a equipe dos boçais Sexta-feira Estamos fazendo a primeira Copa Futsal Da Alto Formoso Campinas do Piauí Vem para a marcação por aqui Genário Dia 26 Vem para a marcação De cruzamento Sexta-feira Vem para a marcação De cruzamento Já pega essa bola Bruno Leva para a marcação No meio Para o índio Vai para o cruzamento Agora para a Guilherme Vai para a profundidade Balança de um lado Para o outro Vai para o cruzamento Chega por aqui Queacinho Pegando essa bola Tirando o colo Para o escanteio Primeira Copa JK de Futsal Da cidade de Campinas Do Piauí 4 mil reais em prêmios Vai para a cobertura Quem chega por lá Robério Já não está valendo mais nada Do dia 5 até o dia 10 De setembro Vem para a marcação Por aqui Vem para a marcação De bola parada Organiza a marcação No meio Autorizado o levantamento Feito Quem chega por lá É o Robério Organiza a marcação Faz o cruzamento Gipley Já tira essa bola No meio Carrega a marcação Mais a frente Puguta por aí Daqui a pouco Zagueira o artilheiro Vem para a marcação No meio Tenta girar de um lado Para o outro Vem para o cruzamento Quem chega Queacinho Tranquiliza por aqui A marcação Chiquita Jogando para a equipe Dos boçais Faz o toque Para a neguegua Vem para a marcação Robério Aperta Vem para a marcação No meio Pindola Tira de qualquer maneira Quem chega por aqui Para a marcação Vai para o cruzamento Paulinho domina Bota no peito Carrega para a marcação Ainda com tranquilidade Gilmar Pega essa bola Sai jogando no meio Vem para lá Para a marcação Ainda com o Pablo Fez o giro Chega Gilmar Chega na retaguarda Tira Gipley Vem para a marcação Já pega Tudo por lá Chiquita Voltando a velocidade Para a natal Para a oportunidade É boa Vai invadindo a grande área Tira 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 bem a marcação Da equipe dos lisos Na boa oportunidade Do natal Vai para o cruzamento Irapuã de cabeça Tira Mais uma vez O goleirão da equipe Dos lisos Botando essa bola Para o escanteio Vai para a marcação De bola parada A equipe dos boçais Já se organiza Por lá Para fazer a cobrança Cobrança para Irapuã Está autorizado Levantamento Feito Subiu por lá Pabla Retomada de bola É cobrança Já pega essa bola No meio Gira de um lado Para o dia Assim rapaz Dia 26 nós estamos lá Em alto formoso Marcação de bola Que permanece Para a equipe A equipe dos boçais Com o exame Feito Carrega por lá A marcação Já tem liberdade de jogo A equipe dos boçais Tenta Furar o bloqueio Com o congenário Carrega a bola Marcação de um lado Para o outro Vai se organizando Vai para a tentativa Quem chega Para o Lechiquita Na retomada Fica no bate Rebate Chega Bem a marcação Da zaga Completa com Pablo Japão na velocidade Por aqui Quem chega Pindola Não quis nem saber De brincadeira Completa Fábio Recebe Paulinho Paulinho tem liberdade Para jogar Cruzamento É feito bem Na cobertura Pindola Já tira por aqui Natan Essa é a marcação Do Legego Vai na velocidade Tem volume de jogo Durma Fábio Cruzamento Feito Para o arremesso A pé O dois Marcação Para o Legego Toque de mão Do jogador Da equipe Da equipe Dos moçais Toque de mão Do jogador Da equipe Dos moçais Por lá Marcação Bola Que vai sair Jogando Lá atrás Com Bruno Marcação De cruzamento Quem chega Por aqui Que é sírio Deixou Pabllo Deu de chapa A bola Subiu demais É muito dinheiro Na artilharia Duzentos reais Para gastar Na grande final Escutar a final Vem para a marcação Natan Já pega essa bola No meio Fica no bate Repate a marcação Por uma tira Uma equipe Dos moços Sai jogando Com Paulinho Já descendo A velocidade De Paulinho Continua Para a batida Chegou por aqui Guilherme No belo lance De Paulinho Teve tempo Para dominar Pensar Chutei a marcação Agora responde Chega para a marcação No meio Bora que permanece Por lá Para a equipe Dos moçais Para o DJ Jogo importante Para as duas equipes Marcação no meio De cruzamento Quem chega Por lá Vem para a marcação Uma tentativa Falta marcada Falta marcada Da equipe Dos moçais Por lá Vem para a marcação Até essa bola No meio De cruzamento Vai se organizando Por lá